Gente, é o seguinte, você gosta de... você é bom de futebol? De baixadinha, então. Olha só, esse cara aqui é fera. Esse cara é de São Paulo, de Cafelândia. Eu quero falar do Aurelino, esse que tá aparecendo agora aí na tela. Inclusive, neste momento, ele está aí com a bola de... Na verdade, que bola é essa aí? Me ajuda aí, produção. Oi? Ah, de beisebol. De beisebol. Essa aí é a bolinha de beisebol, certo? Tá aí o nosso amigo Aurelino. O cara é fera, meu irmão. O cara já apareceu de programa de nível nacional. O cara, inclusive, ele faz essas embaixadinhas aí. Você tá acompanhando na tela aí, ó? Não, deixa cair, tá vendo aí? Olha, ele já fez essas embaixadinhas aí com... Limão, com laranja, com beterraba, com coco seco, bolinho de tênis, certo? É, rapaz, o cara é fera. O cara fez até com garfo. Olha aí, esse aí é o nosso amigo Aurelino Pedro Filho. Ele é de Cafelândia, uma cidade no interior de São Paulo. Então tá aí, a bolinha de beisebol. O cara é fera, meu amigo. Olha aí. Olha o tanto que o cara é fera aí, ó. Não é à toa que o cara já apareceu de programas de nível nacional. Parabéns aí, maravilha, o grande profissional rei da embaixadinha, o Aurelino. Parabéns. Olha que talento fabuloso que o cara tem, hein? Tá assistindo o programa. Valeu, Aurelino. Um abraço pra você e para a sua família também. Valeu!